Alô amigos do Arena Esportiva, aquele abraço. O tema do programa vai ser o Covid-19. Os jogadores que já foram infectados dos clubes do Rio de Janeiro e do Brasil. O rigoroso protocolo da FIFA, da Confederação Sul-Americana e da CBF para os jogos das eliminatórias da Copa do Mundo do Catar. Vamos ter as presenças do jornalista Luiz Ribeiro, da Super Rádio Tupi e do médico, o doutor Silvio Provenzano. Você pode acompanhar também pelo site alerje.rj.gov.br TV Alerje, o canal do povo.